Você é uma influência muito grande na minha carreira como compositor. Pode ser para mim também, diz amor da minha vida daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade, então eu considero que pode ser um pedacinho para mim. Por que ele era um exagerado? Porque isso que fazia bater o coração dele e não outras coisas. Eu sou nunca mais exagerado, jogado às teus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu fui contactado pelo Ezequiel Neves para fazer uma melodia para uma letra deles. Dos dois, segundo Ezequiel, porque o Cazuza estava para sair do Barão Vermelho e para começar a carreira solo dele ele precisava de um hit. As pessoas brincaram que ele teve uma baronite aguda. Eu fiquei apavorada, eu fiquei achando, ai pronto, terminou a carreira dele. Porque estava indo tudo tão bem, os discos fazendo sucesso, todo mundo falando do Barão. Cantaram no Rock in Rio, estava tranquila, ai que bom que ele achou o caminho dele e tudo. Mas ai ele veio, chegou em casa e falou, mamãe, estou saindo do Barão. Eu quase tive um troço, você está louco, você vai fazer o que? Vai ser mendigo, vai pedir esmola na rua, o que você vai fazer, me conta. Ai ele falou assim, não, eu não divido nada com ninguém porque eu sou filho único, então nem o palco, não quero dividir o palco com ninguém, eu quero cantar as músicas que eu quiser. O Cazuza pensou nessa letra dessa música exagerada, ele fez meio junto com o Ezequiel Neves, que era o parceiro, o empresário, o produtor, tudo do Barão Vermelho e um grande amigo do Cazuza. Ai eles marcaram, um dia foram lá em casa e eu me lembro dele levar a letra, era uma letra enorme, enorme, meio sem forma e eles, e o Cazuza falou, olha, essa coisa exagerada, é uma coisa meio latina, eu queria que fosse um bolero. Eu nunca tinha composto um bolero, não gosto de bolero, não ouvia bolero. Falei, cara, não vou fazer um bolero, não tenho a menor ideia, deixa ai a letra e eu vejo o que eu vou fazer. E ai eu resolvi que ia fazer uma coisa mais rock and roll mesmo, mas uma coisa que fosse um pouco mais exagerada, eu pensei em The Who, aquelas coisas, que é como começa a música, para dar já um tom exagerado na canção. Eu me lembro claramente, mostrar a música e imediatamente eles começaram a tocar, começar um arranjo ali mesmo na hora e a base ficou pronta no dia que eu mostrei. É o primeiro disco solo do Cazuza, porque justamente foi o primeiro disco que ele gravou depois que ele saiu do Barão, chama-se Exagerado. Acho que foi o grande sucesso daquele disco, foi começar a tocar e ser um hit, e já abriu realmente para ele começar uma carreira solo bem sucedida. Aí é que o trabalho dele cresce muito, porque ele não era um autor de letras simplórias, vamos dizer, entre aspas. Não, as letras dele tinham profundidade, inclusive essa, que eu acho sensacional. O Cazuza me disse que várias frases que estavam na letra, ele roubou do Ezequiel. Ele dizia que a música talvez tenha sido a mais autobiográfica da minha vida, embora eu tenha feito essa letra pensando no Zeca, porque o Zeca era o verdadeiro exagerado. O Ezequiel Neves, que era completamente pirado, né? Não sei quem era mais, se era ele ou o Cazuza. Fazia um concurso de piração. Mas no tempo do Cazuza, eu acho que ele foi bom e foi ruim para o Cazuza. Ele foi muito bom intelectualmente, mas ele tinha um lado ruim da droga, das maluquices, entendeu? Que o Cazuza ia junto. Era uma relação, talvez, vamos dizer, pai e filho, quase. Mas o pai que é colega, o pai que vai com ele para a noite, o pai que faz, entra nas loucuras dele, todas, de droga, de sexo, de tudo. Era a coisa que o Cazuza falava, que ele gostava do Ezequiel, que era esse para sempre ou nunca mais. Não tinha um meio termo, a gente se gosta, a gente tem um lance legal e confortável. Não é, é uma coisa ou é explosiva ou não existe. E esse traçado da maternidade é isso. Ninguém em bebezinho está pensando em ter um relacionamento, mas nesse caso específico, como é ele, foi o que aconteceu. Pode ser para mim também. Eu tenho ela no meu telefone, que diz amor da minha vida daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Então eu considero que pode ser um pedacinho para mim. Amor da minha vida daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade. Traz um milhão de rosas, mas as rosas não podem ser rosas que ele colheu no jardim, ele roubou aquelas rosas para ficar ainda mais dramático. Eu acho que tem essa, tem uma coisa um pouco marginal, né? De roubar, de não ser uma coisa que está dentro do status quo. Esse negócio de jogar dos seus pés com mil rosas roubadas, ele tinha mania disso. Ele era fã da Elza Soares, por exemplo. Encontrou uma vez a Elza no Maracanã para um festival qualquer, ele se jogou aos pés dela. E ele pegava rosas, jogava aos pés dela. Ela até que me contou isso, que eu não estava lá nesse dia. Então, é a cara dele isso. Com mil rosas roubadas, eu vi até que ele roubou alguma rosa de algum lugar e jogou lá para ela, né? Jogado aos teus pés, eu sou sempre, eu sou mesmo exagerado. Eu gosto muito das imagens que ele usa, modernas, para falar de sentimentos antigos e perenes, né? Tem esse trecho mais dúbio relacionado às drogas que eu, quando coloquei ali naquele lugar, não percebi que era isso. Porque é a coisa do duplo sentido, né? Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Mas, para mim, eu sempre ouvi, ah, você não tem um canudo, você não vai se dar bem na vida. Só que tem a carreira, aí o dinheiro, faz o canudo e cheira a carreira, e não sei o quê. Ele pegou essas palavras que eram do cotidiano das pessoas normais, né? De ter uma carreira, dinheiro, canudo, não sei o quê. E misturou com a realidade de drogas, do submundo, que foi muito bem sacado. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo. Até as coisas mais banais, para mim é tudo. Um sucesso bem imediato, né? Um exagerado. Porque até aí já se sabia quem era o Cazuza. Ele já tinha se mostrado, a que veio no mundo, né? Para quebrar regras, para fazer o que ele queria, para ser um poeta genuíno da sua geração. O Cazuza ficou uma figura lendária, né? Do rock nacional. E essa música, eu acho que é realmente... Não sei explicar, mas é assim, é o começar e sentir que a plateia pega fogo. Faixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Virou um clássico, né? Não sou só eu que toco, um monte de gente toca essa música. Ela já foi gravada pelo Frejá, com a Azélia Duncan. Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Foi gravado numa versão quase bossa nova Pelo Arnaldo Antunes Que por você eu lago tudo Carreira, dinheiro, canudo Acho que a Simone gravou Exagerado também Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Só cada um dos pés Eu sou mesmo exagerado Acho bem legal a versão do Ney E parece muito com o Cazuza No sentido de instrumentação Mas tem uma coisa diferente É mais teatral, né? Jogado a seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro o amor Inventado Isso é uma influência muito grande Na minha carreira como compositor Porque mais gente prestou atenção No tipo de composição que eu fazia No tipo de parceria Isso também influencia Pô, o cara compôs com o Cazuza, né? Depois virou autobiográfica Todo mundo dizia O Cazuza é o Exagerado Que devolvo Vem cá A Hebe Camargo só chamava ele De meu Exagerado Eu acho que era muito importante Essa música pra ele Porque você cantar Uma letra que te define Então ele já Era mais autêntica A interpretação dele Por que ele era um exagerado? Porque Isso que fazia bater o coração dele E não outras coisas Isso que dava inspiração a ele O fato dele ser um exagerado Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Da maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado É Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Obrigado.